E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand After Match Eu fiquei um tempo assim sem gravar, aí fiquei jogando assim E eu desbloqueei todos os upgrades necessários, gente Então vocês vão ver assim, bem forte Então, vocês vão ver aqui ó Novidades Eu desbloqueei todos, porque eu joguei pra caramba né Então, eu fiquei jogando muito, né Porque tava com tanta raiva, porque o jogo tava me sacaneando Então eu fui jogando e jogando inúmeras vezes Eu juntei aqui as pontuações necessárias Que agora ó, eu fiz todos os upgrades, então tá no máximo Desce aqui também, eu tô no máximo, entendeu? Esse aqui também, tá tudo no máximo Né, esse aqui também, tudo no máximo, ok E pontuação Esse aqui também, tá no meio de 1280 Né, 1280, tá no máximo E... né, mapa O mapa tá aqui, por exemplo Eu... tá a mesma coisa, gente Eu fiz aqui Eu não conseguia passar Ainda não consegui passar essa droga de rádio taula Porque é muito difícil Né, então Depois que eu Eu dei uma farmada geral aqui E agora eu tô aqui Eu fiz... é... Eu fiz esse aqui Esse aqui Eu lembro que se eu não me engano Acho que parei por aqui mais ou menos da última vez Né, e eu não consegui avançar, né Então eu ainda não consegui terminar esse radio tower Né, então eu tô aqui no current location Vou mostrar aqui o meu inventário O meu inventário tá mais ou menos assim, ó Tem esses itens aqui Comum Esse M16 eu comprei No... naquela loja Já que eu tô com pontuação Sobrando Eu comprei nessas lojas, sabe esse... Onde tem o cifrão Cadê o cifrão? Ó, esse cifrão É onde tem aquele carro que ele vende item Então eu aproveitei Eu gastei meus pontos aqui de... De knowledge Pra comprar arma, né Arma e munição Então eu tô com assim Munição pra caramba aqui Né Esse rifle Eu desbloqueei tanto com aquela pontuação amarela Que eu... Que esse rifle Ele já vem automático E esse grenade launcher Eu ganhei assim tipo... Né, abrindo os baús Né, matando... Matando zumbi Então Eu tô assim bem... Bem forte O bom é que pelo menos eu tô com Munição assim sobrando Mas esse 990 vai acabar rapidinho Né Não sobra muita coisa não Eu queria Agora o que que eu tô querendo Eu tô querendo esse flame throner Né Esse lança-chama É o arma mais... Se eu não me engano Acho que é uma arma mais poderosa, né Mas eu preciso fazer essa droga do propano Né Então Tá fogo Então chega de delongas Vamos pra continuação Vou soltar um cocotove lá Ó Acho que eu vou soltar aqui Ó Tô ouvindo rádio aqui Aí Vou trocar esse propano porque é tipo... Mano Ai, cadê? É pra isso combinar, cara Tô ouvindo rádio aqui Tô ouvindo rádio aqui Tô ouvindo rádio aqui Ai, cadê? Tô ouvindo rádio aqui Tô ouvindo rádio aqui Ai, cadê? Tô ouvindo rádio aqui Não imaginei A Gasolina, gasolina, gasolina. Pitoca. Pitoca tá com... É, mais ou menos. Supressor. Ah... 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 O que é isso? se bem que agora eu nem preciso mais dessa pontuação porque meu e tem um grandalhão cara não 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 Matheus, grandalão. Como é bom ter munição sobrando, cara. Isso é muito bom. Ah, eu preciso combinar medicamento. Ah, eu preciso combinar. Eu preciso foguinho, cara. Foguinho. 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 Aê. Oh, meu bem aqui Ah, é, mate Matei, é o assassino Comida, comida. Cadê a comida, comida? Pega comida, velho. Ai, que fã. Opa. Aê. Antiviral. Que maravilha, que maravilha, maravilha, maravilha. Esse aqui, nem adianta porque eu já upei tudo, né? Então, eu tô no máximo, gente. Vai aproveitar agora pra gravar essa gameplay com vocês. Vai, cadê? Vai, vai, vai. Empty, vazio. Beleza. É preciso combinar, é preciso combinar. Aê. Preciso fazer propano. Propano, propano. Ah, velho. Ah, velho. Ah, que bosta. Dá pra isso fazer por pano. Vamos lá. Nossa, estou com 180 e 60. Preciso fazer comida também. Meu. Oh, assassino. Deixa eu jogar um cocotove. Cocotove. Ah, que bosta. Preciso do foguinho. Preciso do foguinho. Preciso do foguinho. Preciso do foguinho. Vamos lá. Ah, preciso de propano. Ah, que bosta. Não dá pra fazer propano. Não dá pra fazer propano. Vai, Zahari. Caraca, não dá pra ir no safe house. Vou pra cá. Caraca, não dá pra ir no safe house. Ah, velho. Não tem nenhuma munição, cara. Tá de brincadeira. É preciso de bateria, velho. Pra pegar aqui meu... Ah, merda. É preciso de bateria, velho. Não devia ter gastado bateria. Não devia ter gastado bateria. Deixa eu consertar o carro primeiro. Vou trocar de arma. Aqui tem bastante munição. Ah, velho. Não dá pra colocar silenciador. Não dá pra ficar malo. É preciso de bateria. Vamos lá. Vamos lá. Preciso do foguinho, cara. Vamos lá. 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 Tá velho. Vou pegar assim. 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 Vou pegar. Vou pegar assim. 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 Vou pegar. Vou pegar assim. 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 oi. Tchau! Vamos lá. Cara, nem vou ativar esse Rherk porque eu preciso de bateria. Opa, 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 opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Eu tô ouvindo o barulho do gigante. Opa, opa. 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 Acho que vai ativar essa bosta. Acho que vai ativar essa bosta. Não adianta. Eu tô sem bateria. Ficou pô. Vamos lá. 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 Ah, já estou ficando mais leve Rust Rust Stone grenade Ah, pronto, vende tudo, agora é hora de fazer as compras, eu preciso de uma granada, ó, eu tenho 985, então vou gastar mesmo, comprei uma granada, o que mais, o preço de uma bateria, muniça, muniça, e mais muniça, e pain killer, Nossa, foi um ótimo negócio, Nossa, foi, amor E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não acredito, velho, eu morri por uma mina, meu Deus. Ah, velho. Ah, velho, eu acredito, velho, eu acredito, velho, eu acredito, velho. Ah, velho, eu acredito, velho. O que não existe, velho, eu vou gastar, cara? Eu já desbloquei tudo. Não, eu joguei tanto que vocês podem ver, ó. Ah, não acredito, cara Que eu morri como um Ai, caraca Ai, o que que eu vou pegar? 0.45 0.45 Coloquei um machete Exclusivo Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho Eu não acredito, velho